O deputado Jorge Bittar, PT Rio de Janeiro, avalia como bastante positiva a audiência pública realizada pela subcomissão especial sobre banda larga da Comissão de Ciência e Tecnologia e Comunicação Informática, com Maximiliano Martinhão, secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, e Roberto Pinto Martins, superintendente de controle da Anatel, em que, entre outros aspectos, o representante do Ministério falou do projeto Banda Larga 2. Fizemos uma excelente audiência pública acerca da qualidade dos serviços de banda larga, dos preços desse serviço, tanto a banda larga fixa na casa das pessoas, quanto a banda larga também nos telefones, celular, nos smartphones, como são chamados hoje em dia. Então nós apertamos bastante, discutimos bastante esse tema. O Ministério das Comunicações anunciou que está elaborando um novo plano nacional de banda larga. A gente celebra a ampliação muito grande da oferta da banda larga, a banda larga é muito importante para você poder avançar em educação à distância, serviços de saúde através da internet, mais lazer e qualidade como distribuição de vídeos e música para as pessoas. Ao mesmo tempo que avançou bastante a banda larga, ainda temos um longo caminho pela frente. Temos que ampliar as velocidades, a qualidade do serviço e o Ministério está elaborando, então, um plano nacional de banda larga 2, quer dizer, um plano mais avançado para investir em redes baseadas em fibras óticas, que são a última geração das redes de qualidade com velocidade. A ideia é que já a partir dos próximos anos a gente tenha uma melhoria muito grande, não só na qualidade desse serviço, mas levando essa banda larga de qualidade também às populações mais pobres, à casa dos trabalhadores. De Brasília, Chico Pereira.